É mais uma do M&M, é o menor do Mandelão Vai, vai pro baile de rua, bebe e perde a postura Se joga pros favela, e os menor te fura E os menor te fura, e os menor te fura Te dá bala com a tua aba, depois te pega e bagunça Taca a bunda, sua tchutchuca, que os menor te fura E os menor te fura, vai, vai pro baile de rua Bebe e perde a postura, se joga pros favela E os menor te fura, e os menor te fura E os menor te fura, te dá bala com a tua aba Depois te pega e bagunça, taca a bunda, sua tchutchuca Que os menor te fura, e os menor te fura Te dá bala com a tua aba, depois te pega e bagunça Taca a bunda, sua tchutchuca, que os menor te fura E os menor te fura, e os menor te fura Te dá bala com a tua aba, depois te pega e bagunça Taca a bunda, sua tchutchuca, que os menor te fura E os menor te fura, é mais uma do MM É o menor do Mandelão Vai, vai, vai pro baile de rua, bebe e perde a postura Se joga pros favela, se joga pros favela E os menor te fura, e os menor te fura E os menor te fura, te dá bala com a tua aba Depois te pega e bagunça, taca a bunda, sua tchutchuca Que os menor te fura, e os menor te fura Vai pro baile de rua, bebe e perde a postura Se joga pros favela, e os menor te fura E os menor te fura, e os menor te fura E os menor te fura, te dá bala com a tua aba Depois te pega e bagunça, taca a bunda, sua tchutchuca Que os menor te fura, e os menor te fura Te dá bala com a tua aba, depois te pega e bagunça Taca a bunda, sua tchutchuca Que os menor te fura, e os menor te fura E os menor te fura, e os menor te fura Te dá bala com a tua aba, depois te pega e bagunça Taca a bunda, sua tchutchuca Que os menor te fura, e os menor te fura É mais uma do MM, é o menor do Mandelão